Hoje, no canal do Sommelier, o José Filho vai explicar o que fazer com o vinho antes de beber. Olá, seja bem-vindo a mais um Momento do Canal do Sommelier. Hoje eu vou falar quando você deve aerar um vinho ou decantar, ou simplesmente abrir o vinho e tomar, sem precisar nem decantar, nem aerar. No caso dos espumantes, como o Lyrica, que é um vinho que tem sedimentos, por mais que ele tenha esse sedimento, não é indicado nem aerar, nem decantar. Os vinhos brancos também, na sua grande maioria, não necessariamente você precisa aerar, nem decantar. Os vinhos rosados também é a mesma coisa, a gente está com um rosê de cirrá, também não precisa decantar e nem aerar. E vinhos tintos leve, como esse da uva primitiva, é um vinho muito leve, frutado, que dificilmente ele vai ganhar com a decantação ou a aeração. No caso do Memórias, Quinta da Gaivose Pioneiro, já são vinhos que eu sugiro passar no decanter para uma leve aeração. O decanter é esse produto aqui, que na verdade ele é feito de cristal e tem essa borda alongada, para que quando você colocar o vinho, ele tenha mais contato com o oxigênio e com isso liberar mais facilmente os aromas e os sabores. No caso do Montevideo, do Azuaga e do Barolo, esses eu já sugiro que passe pelo decanter por volta de duas horas. Antes de você degustar o vinho, coloca eles no decanter e deixa eles lá fazendo essa aeração, essa decantação. Que no caso da decantação, se tiver sedimentos, quando você for servir o vinho, os sedimentos vão ficar nessa parte do decanter, que ela é feita justamente para que os sedimentos não vão para a taça quando você for degustar. Caso você não queira usar o decanter, procure uma taça com bojo grande, que a taça também vai ajudar nessa aeração. É isso pessoal, para mais dicas, segue nosso link e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho